Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, começou a trabalhar como mensageiro em uma empresa importadora inglesa no Rio de Janeiro. Muito jovem, tornou-se sócio da firma. A partir de então, montou uma fundição de ferro, investindo seus capitais na construção de ferrovias, navios e serviços de gás da capital do império, sendo ainda um importante banqueiro.